o salve galera beleza quem tá falando é o oeste e hoje a gente vai reagir aqui o vazamento suposto vazamento né do tchau sobre os próximos três campeões que vão chegar a ele no áudio rift em toda uma teoria ali por trás tá eu vou tá explicando para vocês aqui no decorrer do vídeo esse é o canal do tchau estejam quem puder ir lá se inscrever se inscreve é um cara que sempre tá vazando as paradas do ar de rift e na maioria das vezes acerta tá tá frio para caramba aí se você não é inscrito no canal se inscreve seu like tamo junto de comentário aí para ver o que você você achou desses novos campeões tá vamos lá que ele vai eu vou falar eu vou pausando o vídeo tá bom aqui ele tá falando sobre os buffs e os nerfs que vão acontecer daqui alguns dias na 3.1 B tá depois a gente vai dar mais ênfase vou fazer um vídeo separado para falar dessa patch note o que que aconteceu dentro dela mas resumindo aqui para vocês Kaisa Lúcia Hakan e Yumi vão ser bufados né e nerfado aqui atrás de mim da minha webcam tem o Darius, Fiora, Jhin, Mastery e 7 tá muito bem os nerfs acertaram para caramba a Fiora não tá tão bem assim na solo kill tá mas tem que ver o que que foi nerfado nela depois a gente entra com mais ênfase nisso ok buff na Kaisa Lúcia Hakan e Yumi achei interessante são todos campeões que estão com um rente meio abaixo ali na solo kill tá de acordo com o no Wild Stats, Wild Stats sempre vem acertando ali nos buffs e nos nerfs na maioria deles né temos ajustes também no Blitzcrank e no Olaf tá temos aqui na Jaurim Fist que é aquele que é o item ali que você faz antes do acho que do Ruptor né dando só um exemplo e temos um novo evento que vai ser o evento dos dragões né vocês sabem que os dragões do rift elemental que aquela mudança do mapa quando você abate o dragão ele saiu do jogo mas ele vai voltar e vai ficar disponível por mais alguns dias antes de entrar definitivamente dentro do jogo o que que vai mudar nesse nesse modo é que tipo assim agora a alma do dragão vem no segundo dragão não é mais no terceiro é no segundo dragão e o mapa modifica logo no primeiro dragão tá não é no segundo dragão então assim eles estão facilitando deixando o jogo mais fácil né eles estão modificando esperando pedindo feedback da galera mas vai deixar ali muito mais rápido eu não gostei mas depois eu faço um vídeo especificando o porquê que eu não gostei tá não sei porque eles querem deixar o jogo mais fácil mais fácil mais fácil mais fácil né bom é aqui ele termina e aqui a gente vai para a teoria sobre o Pike o Eco e o Nautilus ok bom então vamos falar sobre a 3.2 e ali o Charles eu acho que não consigo ver porque tem as letras ali mas eu acho que ele tá falando que pode chegar de 2 a 4 campeões na próxima atualização atualização que é a 3.2 e aí o skin Spotlight comentou embaixo né dizendo assim é são ok definitivamente 3 então assim o skin Spotlight deve ter alguma informação não sei se foi o o Charles que colocou aqui né ou se foi o skin Spotlight mesmo que comentou que poderia chegar e depois ele confirma que é 3 tá não tem eu não acompanho esse Twitter mas pelo que eu vejo aqui ele tá confirmando que vai chegar 3 então se ele tá confirmando o skin Spotlight é um cara eles são data miners né eles mineram arquivos dentro do jogo então provavelmente ele sabe já que vai chegar 3 campeões talvez talvez ele não queira dar essa informação de já tão rápida assim né talvez para criar mais conteúdo depois mas aparentemente aparentemente ele meio que bate o martelo dizendo que vamos ter 3 campeões lembrando que 3 campeões na próxima atualização não quer não quer dizer que vai chegar os 3 ao mesmo tempo às vezes pode lançar um no começo ou dois no começo e outro mais para o final da da dessa nova atualização né desse novo pet porque assim pode ser 3.2 depois 3.2 A, A, B, C, D, A, B, C, D tá vocês sabem como funciona então tipo ele meio que confirmou né essa parada ele deu um indício que vão ser 3 e qual seria esses campeões aí ele fala que seria o Pyke, o Echo e o Nautilus e aí tem uma teoria tá bom eles vão falar do Pyke primeiro então no 3.1 patch preview do vídeo tem a imagem né ali da águas de centina tá então pela teoria pela teoria deles é que assim a Riot ela tá lançando os campeões de acordo com as regiões então os eventos e as coisas que acontecem dentro do jogo dão indício da região dos próximos campeões então seria o Pyke e seria o Nautilus tá e o Echo né tipo assim e o Echo onde que o Echo entra nisso porque sabe que o Echo não é de águas de centina tá então assim ele tá falando que no patch 2.5 os datamines né acharam todas as habilidades do Echo dentro do jogo né então elas estão lá as informações estão dentro do game e assim é e eles dizem que quando teve o evento do Arkane né que teve a série etc vocês lembram que chegou a Caitlyn e chegou o Jace pelo que eu entendi que o o Echo o Echo era para chegar junto com ele só que eles trocaram e colocaram o Veigar porque porque eles tiveram algum tipo de problema nas habilidades do Echo então eles não conseguiram trazer o Echo tá então o Echo está atrasado para vir para o jogo porque já era para ele ter chegado junto com a Caitlyn e junto com o Jace por causa do evento do Arkane e você sabe todo mundo gostou do Echo né na série Arkane então já era para ele ter chegado né e no lugar dele foi colocado o Veigar tá ele deve ter tido algum problema nas habilidades né a equipe tem problemas para para aportar alguns campeões para o Wild Rift né então eles trocaram né então tem um post aqui mano falando eu não entendi direito mas aparentemente acho que eu não sei se ele fez um post ou alguém fez um post falando que tipo com essa imagem sabe que o Echo ele mexe com as paradas de tempo né espaço e etc então tá dizendo que eu acho que esse 99% é tipo meio que confirmando que o Echo vai vir na próxima atualização tá lembrando que isso aqui é tudo de data miner pode ser que não aconteça nada disso tá Ah tá e o pai então o pai que o pai que é de águas de sentina né então tipo ou ele tá falando do pai que aqui não tá falando o Echo né deixa eu confirmar só aqui pô Ah tá isso Veigar tá foi trocado e também temos um post dizendo sobre o Echo tal no próximo mês ok só que o pai que também pode vir na 3.2 ok tá o último o Nautilus Atualmente o Nautilus ele foi encontrado nos arquivos do Wild Rift em 2020 tá galera então tipo faz muito tempo que o Nautilus já tá lá nos arquivos né ali a gente viu uma splash art dele aqui ó muito legal o Nautilus ele tem uma habilidade parecida com o Blitz só que eu acho que o Nautilus é melhor que o Blitz tá Então assim no beta teste eles acharam as skins né do Nautilus o Warden Nautilus Astronautilus e Nautilus não sei o que lá tipo Nautilus normal né então assim eles já sabem que tem a splash art dentro do jogo e já tem também os dados das skins do Nautilus dentro do jogo então provavelmente de acordo com essa teoria porque né eles estão lançando eventos e com esses eventos são de Águas de Centina pode ser que venha esses campeões ali de Águas de Centina tá e como já tem vazado ali as informações e tal podem ser esses campeões é mais ou menos resumindo isso tá galera e o Echo porque ele tá atrasado tá e etc então assim Nautilus então aí fica a dúvida né aí fica a dúvida tipo beleza o Echo ele tá atrasado pela teoria dos caras o Echo ele tá atrasado então tipo o pai que o Nautilus podem vir também porque eles já acharam ali as informações das informações do desses campeões e por ter o evento né por ter o evento ali de Águas de Centina e por eles acharem esses dados esses campeões são os mais favoráveis para chegar ali na 3.2 lembrando que não quer dizer que isso vai chegar os três campeões de uma vez tá lembrem disso porque às vezes a galera assim ah vai chegar três campeões aí fica nessa expectativa só que tipo os campeões não chegam de uma vez tipo assim às vezes pode chegar sei lá o Echo que já tá muito atrasado junto com o Pyke e depois na 3.2 C 3.2 B chega o Nautilus tá ou até mesmo no final né porque eles às vezes desenrolam assim demora um mês até mais ou menos dois meses para poder lançar ali o outro campeão né lembrando que eles deram uma freada ali nos campeões né a gente viu a Riot falando não vai lançar campeões tantos campeões quanto lançou ano passado mas a gente vai lançar praticamente quase a mesma coisa quase a mesma coisa para eles né eu não sei o que que é porque lançaram acho que de 28 27 não lembro agora e talvez eles falaram que vão lançar menos mas não vai não vai ser tão diferente então eu penso que vai ser uns 20 campeões tá então assim temos campeões para caramba para mim por mim chegava sei lá um campeão de cada rota né são cinco rotas um campeão de cada rota a cada dois meses para mim já tava bom né porque assim tem muito campeão ainda no LOL galera tem muito campeão e tipo assim Wild Rift tá muito atrás só que eles têm muita dificuldade uma dificuldade também é tipo assim a dificuldade que eles têm na verdade é de portar o campeão para o mobile eu vi um post no Twitter do Marioter falando que tipo Echo e Veiger vão demorar muito tempo para chegar porque eles têm muita dificuldade de portar o campeão as habilidades do campeão para o Wild Rift tá galera então então é bem complicado e envolve outras questões também disso campeão popular ou não se tem muito monstro aí eles vão colocar humano se tem muito humano vão colocar mais monstros tem várias coisas que aqui entram ali né para poder lançar o campeão mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses vazamentos beleza eu vou ficando por aqui valeu fui tem várias aqui tchau